Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Relatório de sua porra Eu falei pro Atanjo mano, se não liberar a gente sexta-feira não vai ter o que fazer mais Não, porque aquela série lá do TI também não dá mais Não, pra não fechar sexta-feira e papar lá, tá um absurdo Eu peguei quinze relatórios Quinze relatórios não dá, na verdade o Lucas e o Tino é foda pra caralho mesmo né Pau Raul Maravilhoso Não, não, só o que eu vou te falar é Não tem problema de ficar bebendo aqui não né Não, claro tem que ter um bebê, porque é Bebê Tem um bebê aqui né Ah não mano, mas não dá em nada não, minha esposa tá no salão do cabeleireiro, ela só vai voltar tarde E aí, ela tá mó de boas aí, você tá de boa belinha? Cala a boca Olha aí, ela tá de boas, tá de boas, maravilhosa Eu tô bebendo com os meus colegas, bebendo uma breja com meu bebê E aí, a minha esposa tá ligando, aposto que é coisa pra eu fazer E ela me ligou, só pra me dizer que não amamentou E eu tinha que ir lá, pra que o bebê faminto pudesse mamar Mas eu não consigo parar de beber Então pro bebê vou falar Que bebê quero beber, então você vai ficar sem beber seu leite Só preciso que aceite que não tenho peito Mas eu sei o jeito, se tiver com muita sede Mamadeira de cerveja é gostoso pra cacete É gostoso pra cacete É gostoso pra cacete Eu não sou dos pais mais responsáveis Mas não quer dizer que você vá ser Pois se tu faz isso com a criança Na prisão você vai apodrecer Mas eu não ligo Porque essa paródia que é de humor nasceu Que nem o bebê só pra te fazer dos problemas esquecer Então eu vou continuar E pro bebê volto a falar O que o bebê Quero beber, então você vai ficar sem beber seu leite Só preciso que aceite que não tenho peito Mas eu sei o jeito, se tiver com muita sede Mamadeira de cerveja é gostoso pra cacete É gostoso pra cacete É gostoso pra cacete Eu não acredito nisso Tu é otário, tu é otário, tu é otário Você não vale nada Porque não levou meu bebê Vou te meter porrada Nunca peço nada a você Sem fazer nada em casa Nunca cumpriu com seu dever O que eles tão fazendo aqui Me responda Calma meu amor, deixa eu te explicar Logo que tu entender Você vai me perdoar Assim que você levou seu peito Eu tive que arranjar um jeito do bebê alimentar Então eu não precisei Porque descobri um macete Que macete é esse aí? Que mamadeira de cerveja é gostoso pra cacete? É gostoso pra cacete Mamadeira de cerveja é gostoso pra cacete Oi pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não deixem cerveja pros seus bebês Era brincadeira, era o moço Saca da puta Ok Muito obrigado ao Lucas, ao Nakada e a Mariana Olaço Por terem participado Não esquece de dar o like Deixa o like aqui embaixo Clique em inscrever Se for se inscrever não perder mais um vídeo do canal Um vídeo do canal E obrigado ao Tom, amigo meu que fez a filmagem Obrigado por assistir pessoal Fui! Dá like! É sério, dá like, por favor É sério, dá like, por favor